MD3, MD3, MD3 Mano, é que na moral, é tudo jogadorzinho de miragem, velho Fizemos 12 rounds ainda, se fosse eu fazia uns 5 Que o CS Gonete é o site líder que vocês já estão cansados de saber Porém, mais líder que o CS Gonete é só o sorteio mensal Uma up fade e 10 hits Deluva mais faca pra quem usa o cupom PIA no site Ganhar 40% de bônus E preencher o formulário no site fkscs.com Links na descrição Parte 2 aqui ó, da partida tenebrosa Team FKS vs Team Fer Só as lendas A primeira, nós macetou os caras A segunda, mano, você vai acompanhar aqui o desenrolar da situação Pô, eu tenho um pistol 1, pera aqui ó Pistol aqui ó, eu tô respawn Eu vou carro, vou ver se tem B, tá ligado? A gente fica tipo, dois carros, dois meio e eu B ali no carro Eu não entendi nada, mano É o que? Como é que é? Como é que é? Eu tava ouvindo como é que vai ser? Eu vou fazer o seguinte ó, eu vou escutar meu carro ali Vocês que tá jogando, é? Vocês que sabem, podia jogar do carro também Eu acho melhor deixar, você vai pro carro? Chega! Pô, botar de FKS, eu acredito Thiago Moitinho pelos 5 meses, tamo junto, mano Eu vou pro bomba, pra caixinha no headshot Eu não tô entendendo nada, mano Passou Baranda 1 Baranda Pega e vamos ganhar, vamos ganhar aqui Bora Tá na caixa, tá na caixa gorda, boa Baranda, baranda, baranda Caralho, a sorrida do E me rasgou, mano Linda carro, porra Caralho Eu não sabia nada, não era, não sabia o que era pra fazer Eu só parei ali, que a gente tem de boa Fundo fraco, galera Um fundo morto Salve feio Fundo, fundo KS me cagou, dois HS, velho O boss foi rasgado Cuidado, faz bang aí, hein, KS Que eu fico bangando Comendo, hein Tá na boca, tá na boca da porta aqui Eu adoro ouvir, deixa eu me ligar isso Vamos fundo, vamos fundo Ó, correi no fundo Fundo Dois fundos, dois 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 Boa, galera Tem uma coach no meio Já foi, já Tem um pro fundo, ele O cara não sai Paguei um agora Mais escuro, mais escuro, mais escuro Mais dois escuro, mais dois escuro Peguei o boss, mano Peguei o boss, mano, ó Eu matando esse cara Eu já fiz a mala pra nós Já, tá ligado Opa Já vai first Passou, viado Morreu queimado Não morreu Boa Desgraçado Desgraçado, mano Não passou ainda Não passou ainda Vai, vai, vai Vai Pode ter passado Vai, vai Vai, vai Vai, vai Tô baitando você Tá, NKS Escondido Fundo, fundo, fundo De cara Nada bom Pode tacar Ah, é atrás da smoke. Ai, esse cara. Meu Deus do céu. Boa, NKS. NKS é god, pai. Tá tendo informação, porra. Caixa gordo. Baranda não passa. Outro caixa gordo. Só um vivo, tá? Tô sem varanda, tô indo lá, já quase. Fundo de AWP. Meu Deus do céu, velho. Nada varanda. Ô, boss, eu pego, ah! Aham. É 10 anos deduste, caralho. FKS? Cara, corrigiu ele. É FKS. Meia? Passando porta. Tem um fundo aqui também. Tem um fundo esse pá, velho. O porta entrou porta. Os dois ainda, os dois. Meu Deus do céu. Relaxa, relaxa. Dá pra ganhar. Tava os dois pra direita. Um pro bomb. Desgraça, mano. Desgraça, mano. Desgraça, mano. Quando o Lucas, eu te conheci hoje na live dele. Tu que é o PKS. O JQS. Confide aqui. Eu sou o JQS. o JQS. O JQS. O JQS. O JQS. O JQS. A não, no barril. O JQS. 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 Mais um, mais um. Boa, mais um, mais um atrás. Eu to muito cego, desculpa. Tô pagando na direita alta. Tô muito cego. BAMB1. Tá roxando na Resident Evil. O JQS. O JQS. O JQS. Nada bem. Nada escuro. O cara abriu reto, só não parou pra acertar tiro, nem eu fui seguir nele com rasta as balas Só pedi, só pedi Caralho Pura Eles dois tão jogando esse casal Acho que ó a mulher carregando os caras E ó mano, a senhora não vem carregando Escoro baixo Mais um fundo, mais um fundo Dá pra te cruzar Eu vou, eu vou É azul Confundo com o de lá Tá aí, tá aí Vira, vira, vira Vem a army então Up travado, meio Eu não tava jogando ali mano Que me bosta Pra só segurar B, deixar o ult brilhar, lá Tem volta ali mesmo LL, 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 essa desgraça parede Tô entrando B2, galera Tá ouvido Tô entrando B2, viu Ai, valeu Ai, vai passar essa tela Montando na caixa, embaixo Embaixo Ah, loucura dessa mulher, mano Olha o jeito que ela vem jogando, cara A gente puxa, a gente pega essa porra Paguei Ficado mexendo no meio Fundo a morca Nada a ver Fundo na porta, cravado Aqui é fato, aqui é fato Calma, 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 que eu vou pegar ele Peguei a perção, pai Foi no shock Tomei, abriu o varanda, abriu o varanda também Cego me matou Ai, se noei, mete o loco nessa varanda aí, cara Ficou no vendendo, tô vendendo, cara Ficou no vendendo, cara Com certeza Vai ser aí, mano Que isso, Luquinha Que susto Luquinha escuro Mano, Luquinha Eu tinha me rendido ali Eu tinha me rendido ali E no caso, um dele tá ficando no dobro Eu tinha me rendido aí Eu tô jogando no play hard, cê tá ligado Mas ele diverte batendo o boneco Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau